Fala cantor! Hoje eu vou te ensinar um aquecimento vocal Power, um nebulizador que vai duplicar a sua eficiência vocal e deixar sua voz limpinha e impercável na hora de cantar. Eu sou o Claudio Oliver, o seu preparado vocal. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita, já deixa o seu like aí, isso ajuda muito o canal a crescer e ajudar ainda mais cantores como você. Não é inscrito ainda? Tá esperando o quê? Se inscreve aí agora e aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo top aqui toda semana. Você já deve ter visto alguns cantores utilizando nebulizador, né? Aí você deve se perguntar, como e quando eu devo usar para me ajudar a cantar melhor? Vamos começar pelo soro fisiológico 0,9%, que é esse comum de farmácia. Ele é uma solução que contém sal e água, semelhante à concentração de sódio no sangue da gente. E ele tem vários benefícios, como por exemplo, ajudar na higienização, na hidratação e lubrificação do nosso sistema respiratório. Você já deve saber que o soro fisiológico na higienização nasal, essa feita com gotas ou com jatos, com seringa, também auxilia na prevenção de alergias respiratórias, rinite, sinusite, resfriado, além de promover o alívio da sensação de nariz estupido e melhorar a sua respiração de maneira significativa. E para você, cantor, é essencial fazer nebulização, porque o vapor do soro fisiológico vai direto para suas pregas vocais, fazendo uma lubrificação e hidratação direta no trato vocal como um todo. Isso ajuda demais na mobilidade dos músculos, da sua laringe, fazendo com que você cante com muito mais facilidade. E por conta de todos os benefícios dessa nebulização com soro fisiológico para sua voz, eu preparei esse aquecimento vocal Power, o nebulizador, que você vai aprender agora. A gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só, duplicar sua eficiência vocal e deixar sua voz limpinha e impecável na hora de cantar. Ah, antes da gente começar, a gente precisa ter alguns cuidados ao utilizar o soro. Por exemplo, sempre lavar as mãos ao manipular o soro, evitar colocar o bico da embalagem no nariz, encostar a mão também no bico, porque você pode contaminar esse soro e ter que descartar ele todo. Depois de aberto, você deve deixar o soro na geladeira. E para fazer a nebulização, o soro deve estar em temperatura ambiente. Existe também a termoterapia, que é outra coisa, mas o objetivo de lubrificar e fazer a hidratação das pregas vocais, o soro deve estar sempre em temperatura ambiente. Então é só retirar da geladeira e esperar uns minutinhos. Se você achar que é muita quantidade, você pode comprar essas ampolas também, individuais. Aí você deve estar se perguntando, eu posso colocar alguma essência, algum remédio? Não, não. O objetivo aqui é só hidratar e lubrificar suas pregas vocais. Então você só tem que colocar só soro mesmo. Agora vamos para o nebulizador. Você pode utilizar qualquer um. Eu tenho esse aqui, que para mim é o mais legal de todos, porque ele é portátil, você pode levar na sua bolsa, na sua mochila, para qualquer lugar. Ele é a pilha USB e dá até para plugar no celular. Além de ter esse elástico aqui, que é muito prático, porque deixa suas mãos livres, então você pode fazer qualquer coisa durante a nebulização, como dirigir, tocar um instrumento, ver suas mensagens nas redes sociais. Se você quiser um desse aqui, é só clicar aqui no card ou no primeiro link da descrição. Então bora lá, a primeira coisa que você vai fazer é encher com soro fisiológico até uma marquinha que você tiver aqui no seu nebulizador. Então vamos lá, peguei o soro fisiológico aqui, 0,9%, e vou encher até a minha marquinha. Beleza. Enchi, agora é só tampar aqui. Agora é só ligar, o meu aqui agora está na pilha. Então aperta o botãozinho aqui e a fumacinha já começa a sair. Não sei se você está conseguindo ver. Bem prático, né? Agora que você preparou o seu nebulizador, antes da gente fazer o nosso aquecimento vocal power com o nebulizador, eu quero que você cante um trechinho de uma música qualquer aí, a primeira que vier na sua cabeça, só para a gente poder comparar depois. Tá? Vamos lá, 10 segundinhos, valendo? Já! Estou te ouvindo, hein? É isso aí. Olha só, eu sempre utilizo meu nebulizador com elástico, né? Porque é muito mais prático. Assim. Mas, para ter certeza que você vai ouvir todas as minhas orientações, vai ficar bem claro para você, eu vou deixar ele do lado de fora assim, tá bom? Então você pode fazer igual a mim, se você tiver elástico, pode fazer com elástico também. Então vamos lá. O primeiro exercício é o Sishifu, para acordar a sua respiração e ao mesmo tempo hidratar as suas pregas vocais. Então a gente vai inspirar pelo nariz e fazer o Sishifu três vezes. Então vamos vir? Ó, aqui ó, coloquei a fumacinha, vou inspirar pelo nariz, Sishifu, sacou? Então vamos lá. Inspirou pelo nariz, Muito bem. Agora a gente vai inspirar pela boca. Inspirou pela boca e faz o Sishifu, ó. Agora a gente vai fazer uma letra J, saindo da sua voz de fala até o grave. Desse jeito, ó. Do mesmo jeito, a gente vai fazer três vezes inspirando pelo nariz e três vezes inspirando pela boca, tá? Colocou seu nebulizador aí? Inspirou pelo nariz? Inspirou pelo nariz? Mais uma? Muito bem, agora a gente vai inspirar pela boca e fazer o J do mesmo jeito da sua voz de fala, até o mais grave. Inspirando pela boca. Agora a gente vai fazer uma vibração de lábio ou de língua, começando da parte mais agudinha da sua voz, essa voz de criança, voz de cabeça, ou registro tênue, né? Qualquer um nome que você quiser, tá? Desse jeito. Desse jeito, ó. Você vai inspirar pelo nariz. Escorregando do agudo bem levinho até a parte mais grave da sua voz, tá? Então vamos começar primeiro inspirando pelo nariz. Inspirou? Inspirou pelo nariz? Muito bem, agora a mesma coisa inspirando pela boca. Inspirou pela boca? Inspirou pela boca? Agora a gente vai fazer um bocejão descendo, falando as vogais. Desse jeito, ó. Inspirei pelo nariz. Três vezes, inspirando pelo nariz. Vai lá? Bocejão. Inspirou pelo nariz? Bastante espaço na boca? Mais uma vez. Pelo nariz. E agora a gente vai fazer a mesma coisa inspirando pela boca deixando bastante espaço e começando com essa vozinha bem levinha sem fazer força com as vogais. Vamos lá? Três vezes. Inspirou pela boca? Com o bocejão. Mais uma vez. Inspirando pela boca. Agora a gente vai fazer uma letra V saindo do seu grave até o agudo com a bochecha inflada. Desse jeito, ó. A gente vai fazer três vezes inspirando pelo nariz e depois três vezes inspirando pela boca. Tá? Então vamos lá inspirando pelo nariz primeiro. Colocou o nebulizador na sua frente. Vamos lá? inspirando pelo nariz. Bochechão. Mais uma vez. Inspirando pelo nariz. Lembrando, sai da sua voz de fala e transita bem levinho para essa voz de cabeça sem fazer força nenhuma. Tá? Bochechão infladão. Agora três vezes inspirando pela boca. Vamos lá? Inspirou pela boca? Pode inspirar em bocejão. Isso ajuda bastante a ganhar espaço e você conseguir jogar mais vapor de soro fisiológico para dentro. Vamos lá? Mais uma vez? Agora a gente vai pegar a melodia daquela música que você cantou lá no início e fazer uma vibração de língua ou de lábio na melodia da música. Supondo que eu tenha cantado parabéns a você. Eu vou inspirar primeiro pelo nariz e fazer a melodia com vibração de lábio. Por exemplo, inspirei pelo nariz. pelo nariz. Ok? Você pode inspirar quantas vezes você quiser pelo nariz. Se você não conseguir fazer ou você pode fazer com você. Inspirou pelo nariz? Vamos lá? Valendo! Você, na sua melodia. Agora a gente vai fazer a mesma coisa só que inspirando pela boca, né? Para o ar entrar pela boca. Vamos lá? Estou te ouvindo. Agora desliga o seu nebulizador aí como eu. Agora eu quero que você cante o mesmo trecho da música só que agora com a letra só para a gente poder comparar. Inspirou? Valendo! Já! Estou te ouvindo. Legal, né? Então inclua essa nebulização com o seu fisiológico na sua vida que você não vai se arrepender. E salva esse vídeo aí para você voltar sempre que precisar e compartilhe agora também nos seus grupos para poder ajudar mais cantores. A gente se vê. Até!